E olha só, salvamentos, resgates e operações policiais em terra tem um apoio fundamental pelo ar. O Batalhão de Operações Aéreas tem atuado dioturnamente para garantir segurança para a população no litoral. Vamos acompanhar. Para garantir a segurança e responder de forma ágil, a temporada de verão no litoral do Paraná conta com duas aeronaves. Uma dá suporte direto ao atendimento médico e outra que atende o trabalho de repressão a crimes, roubos e outras operações policiais. Hoje você irá conhecer o Falcão 08 e o Falcão 13 do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, o BPMUA. Nós temos duas equipes, sempre de plantão. Então tem a equipe aeromédica, que ela é conveniada, então entra a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Saúde. Então nós temos profissionais, tanto o piloto e copiloto, que são do BPMUA, policiais e bombeiros militares. Os nossos operadores, que são lançados na água para fazer os salvamentos e resgate em montanha. E os profissionais do SAMU também, médico e enfermeiro, que compõem a nossa equipe. Então ela é multidisciplinar, digamos assim, das unidades que fazem parte em prol da vida. Há quatro anos, no litoral, a aeronave vermelha Falcão 08 se tornou fundamental nos atendimentos aéreos de vítimas de acidentes em rodovias, busca e salvamento em trilhas e de banhistas que ficam em perigo no mar. Além disso, já salvou muitas vidas realizando remoções de pacientes internados nas sete cidades do litoral. Conforme entra a ocorrência, seja pedido via regulação ou via os canais aqui, as canaletas de rádio da operação, a equipe já sai pronta para o salvamento ou para o resgate, já com os materiais determinados para fazer essa ação. E da mesma forma ocorre com a aeronave policial. Ela fica à disposição, seja em alguns momentos de dia e também à noite, de acordo com as operações programadas para aquele dia. E atende também ocorrências emergenciais, seja confronto armado, busca a indivíduos, acompanhamento a veículos e monitoramento de rodovias em apoio às instituições de segurança. Já há quatro anos atuando no litoral do Paraná, o Falcão 08 tem auxiliado em diversos atendimentos, seja eles na praia, no mar ou até mesmo nas estradas. Tenente Michael, ela é equipada, né? Queria que você mostrasse um pouquinho para o telespectador agora como que ela é por dentro, né? Mostrar um pouquinho do BP Moa, o Falcão 08, como ele funciona. Claro. Bom, então a aeronave, ela vem preparada aqui tanto para as missões aeromédicas, em que eu precise deslocar um paciente a bordo da aeronave, todas as bolsas contendo os equipamentos médicos, né? Então, ela torna-se como se fosse uma UTI avançada, né? Uma UTI, que eu consigo ter tanto os monitores para monitoramento, procedimentos mais complexos da área médica, bombas infusoras, respiradores. Então, desde um paciente com maior complexidade até um de menor, que necessite apenas de suporte do oxigênio, por exemplo, que o caso, as ocasiões de afogamento, eu consigo dar esse suporte o mais rápido possível. Enquanto gravávamos a entrevista, um chamado próximo ao Pico de Matinhos informava que quatro pessoas estavam se afogando. E em poucos minutos, a equipe já estava pronta. Em seguida, receberam o cancelamento da operação, pois os guardas-vidas civis conseguiram resgatar as vítimas sem graves lesões. Então, a equipe fica pronta. A partir do que assumiu o plantão, eles ficam aguardando o atendimento das chamadas. No momento em que entra a ocorrência, um alarme já soa aqui na nossa base. E nisso, o comandante da aeronave já corre para ela e faz acionamento, porque cada segundo conta, principalmente, em questões de afogamento. Então, a exaustão vem para quem está naquele momento difícil. Cada segundo eu posso perder o visual da vítima. Então, por isso, a agilidade e esse sincronismo com as equipes do Corpo de Bombeiros, sejam os guarda-vidas ou mota aquática, para a gente chegar o mais rápido possível em qualquer lugar do litoral. A aeronave Falcão 13, pela primeira vez, foi integrada aos serviços operacionais do litoral. Ela auxilia as equipes da Polícia Militar, que, em terra, buscam por veículos roubados, realiza acompanhamentos táticos e operações militares de alta complexidade. Sua tecnologia permite rastrear veículos e pessoas à distância mesmo do alto. O Falcão 13, assim como o Falcão 12, também, que está atuando em Cascavel, no oeste do estado, na fronteira, eles são aeronaves que pertencem ao projeto Falcão, que ele visa implementar uma alta tecnologia embarcada num helicóptero. Então, é diferente da aeronave aeromédica, por exemplo, que tem tecnologias médicas, esse tem uma tecnologia policial. Então, desde a capacidade de portar uma câmera de alta precisão, que consegue captar imagens a quilômetros de distância, com definição de placa, imagens de visão infravermelho, noturna, mesclada, as câmeras. Além, é claro, tanto do rádio digital policial, que é um ganho grande, assim, para a aviação, especificamente aeronáutico. É a capacidade de um farol de busca. Então, eu consigo iluminar uma quadra inteira, se necessário, para atuação policial, ou para mostrar um alvo, ou para buscar um veículo. Pela primeira vez, integrada à Operação Verão, aqui no litoral do Paraná, o Falcão 13, auxilia a polícia militar nos atendimentos de ocorrências e também de operações realizadas por aqui. A partir de agora, nós teremos uma operação de rotina, um patrulhamento aéreo que será realizado. E você vai acompanhar toda a preparação da equipe, a partir de agora. Vai o comandante da aeronave também, que é o responsável por toda a operação, e principalmente relacionada à operação aérea. E na porta, eu vou com o operador, que é um policial treinado, justamente para... vai armado, para fazer intervenção em caso de necessidade da aeronave para com o suspeito, ou para com o que coloca em risco a tripulação, ou de outros, né? E daqui também ele consegue acesso às telas, que vai aprimorar e aplicar toda a tecnologia da aeronave. Seja quando a câmera está instalada, a visualização, através de um controle que tem na parte central ali também, ele faz... ele puxa... consegue puxar zoom, fazer a centralização de tela, traqueamento de alvo. Agora que você já conhece o Falcão 08 e o Falcão 13, poderá ter uma única certeza. As duas aeronaves estão à disposição da comunidade, para garantir a sua segurança, e principalmente, preservar vidas. Sim, a metrologia permitindo, nós vamos decolar e atender o mais breve possível, e da melhor forma possível, que somos uma unidade especializada em operação aérea. Então, essa é a nossa essência, é isso que vamos realizar. Parabéns a todos que atuam no Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, o BP MOA, e ajudam a salvar vidas, né? São várias vezes que esse batalhão, ele precisa ser acionado, e a atuação é fundamental para garantir a segurança de todos os turistas, e também de moradores do litoral do Estado. Obrigado.